Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, mais uma vez vamos falar aqui de Nádia, a pessoa que é o momento, né? É o foco desse momento aí por conta das coisas que aconteceram na casa, ok? Principalmente relacionada aí à expulsão dela, da Fazenda. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. E ela foi no Hoje em Dia, já colocamos o vídeo dela aqui com a entrevista no Play Plus com o Marcos Mion, né? Fizemos também o vídeo em que ela foi expulsa e agora estamos colocando aqui um resumo do que ela disse no Hoje em Dia. Para começar, galera, realmente foi mostrado para ela toda a cena com o sertanejo, né? Para começar esse vídeo aqui e que surgiu aquela história de que ela estaria dando em cima dele e tal. Em resumo, ela acabou negando, né? Falou que ela fica muito afetuosa mesmo quando bebe, né? Fica muito animada, que ama todo mundo e que as pessoas acabaram confundindo isso. Mesmo ela vendo a cena, aquela aproximação muito grande do sertanejo, o sertanejo ficava sempre ali meio que se esquivando, era sempre muito próxima dele, beijando o rosto dele, mordendo a bochecha dele, né? Mas ela disse que aquilo ali foi só a amizade, né? Ela negou em todos os momentos que haveria um interesse dela pelo sertanejo. E perguntaram também sobre o que de Black estaria pensando dela, né? Ela disse que se ele desconfiasse dela, não era para eles estarem juntos, né? Enfim, ela disse que um homem, né? Para estar com ela, tem que confiar, né? Em outras palavras, ela tinha certeza de que ele não veria nenhum problema no que aconteceu. Entenderia exatamente tudo aquilo. Sobre os peões da casa, ela falou que quer levar dois aí para a vida dela. Seria Rafael Ilha e Evandro Santo, né? O Rafael, né? Ele também acabou se emocionando bastante aí com a saída dela e ela acabou vendo isso, né? Tanto o Evandro quanto o Rafael acabou se emocionando aí, vendo a reação dos dois, né? Eles também que deixaram um recado para ela e o Rafael principalmente dizendo que ela foi burra, né? Ela deu mole e tudo mais. Sobre o Kaique, ela disse aí realmente que ele ficou ali provocando ela, que ele realmente pegou muito pesado, que ela não teve estrutura, até porque ela já estava abalada, né? Com o que a Fernanda Lassana tinha dito e ela realmente estava muito fragilizada, né? E ela acabou aí cometendo esse erro, ela acabou aí agredindo, né? E dessa forma, em outras palavras, ela acabou aí sendo burra, de certa forma, porque ela caiu na pilha do Kaique, né? Que na verdade ele provocou, mas provocar até é permitido, como disse o Marcos Mion. Vamos lembrar aqui que é permitido. Até porque todo mundo ali provocou bastante durante a fazenda inteira. Só que o Kaique fez de uma forma diferente, né? Ele foi mais debochado, mais irônico. Ele não ficou ali, digamos, gritando horrores, como fazia a Gabi, como a Nádia fazia com a Ana Paula Renoules, ou de uma outra estratégia, acabou tirando ela do sério. Ao final do programa, né? Quem apareceu lá foi de Black, marido de Nádia, né? E ela acabou aí abraçando ele, dando um beijo nele, né? Ele dizendo aí que quer rasgar, teve vontade de rasgar o Kaique, né? Vendo aquilo tudo ali como marido, sem poder fazer nada. Depois acabou dizendo que não é por aí o caminho, mas a vontade foi essa, né? Ele falou que realmente ele, de certa forma, acabou coagindo a Nádia, ficando atrás dela o tempo todo. E dessa forma aí, ela acabou perdendo a razão. Em resumo, é isso, galera. Ela realmente está muito abatida, está muito triste, realmente. E isso é perfeitamente compreensível. Ela perdeu um milhão e meio, porque Nádia não perderia mais essa grana. E agora fica a dúvida, né? Quem é que vai levar, né? O Rafael provavelmente deve ser o novo favorito, acredito, né? Porque ele foi a favor dela e a torcida dela deve ir muito para o Rafael. Vamos aguardar um pouco as novas enquetes, que por sinal, eu sempre coloco aqui no canal. Tá certo, galera? Então, esse aqui foi um resumo de Nádia, pessoa, no Hoje em Dia. E é isso. Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Os famosos hoje, fazendo a 10 de 2018. É aqui, tudo em primeira mão, no canal Hot Notícias.